Um dia antes do jogo do Fortaleza, eu pedi meu padrinho, meu tio, um amigo, um irmão, um pai pra mim. Fazendo o que mais gosta, jogando bola, tomou uma bolada na cabeça, deu começo de AVC, uma veia do cérebro estourou e não teve como reverter o quadro. Em questão de duas semanas, meu tio se foi. Esse gol é pra ele, amanhã é meu aniversário, tio Mojo, desculpa não ter trazido a camisa que eu fiz com carinho, mas esse gol é pra você, te dedico lá em cima, tanto que o senhor torceu pra mim, pro meu filho, pra minha esposa que tá ali, mas especial pra você tio. Obrigado por tudo, pelos ensinamentos, com quarenta e poucos anos Deus te levou, porque Deus quer as pessoas boas do lado dele e você foi uma. Aqui na terra, enquanto eu estiver aqui eu vou honrar seu nome. Obrigado. Obrigada, Carlinhos.